Fala galerinha, questão de número 6 da Banca FCC, a Fundação Copia e Cola, vamos pisar na cabeça da serpente. Galera, a questãozinha aí ó, de número 6, uma questãozinha do TJ Santa Catarina para o cargo de técnico judiciário, um probleminha onde ele te dá um gráfico e você tem que ter conhecimento envolvendo a parte de porcentagem. Ele diz o seguinte, foi perguntado às 200 crianças de uma escola infantil qual é o seu sabor favorito de sorvete. Os resultados encontram-se no gráfico de setores abaixo. É correto afirmar que menos de 105 crianças preferem creme ou chocolate, lembre que o ou é soma. Vamos calcular aqui ó, creme e vamos calcular aqui ó, chocolate. Galera, se você olhar aqui ó, creme, é essa região aqui ó, onde eu tenho quanto? 13%, ou seja ó, 13%, 13 sobre 100 de 200. 13% é 13 sobre 100, de é vezes, de quanto? Do total de crianças, 200. Vou cortar aqui, vou cortar aqui dois zeros com dois zeros ó, 13 vezes 2 dá quanto? 26. Então, das 200 crianças, 26 aí preferem creme. Agora vamos ver aqui ó, o chocolate. Chocolate aqui gente, é essa região ó, 40%, ou seja, 40 sobre 100. De, de quanto? De 200. Beleza? Vou cortar aqui ó, dois zeros com dois zeros, vai ficar 40 vezes 2, 80. Então ó, chocolate, 80. Só que ele quer creme ou chocolate ó, creme são 26, o ou é soma ó, chocolate são 80. 26 aí, com 80, vai dar quanto gente? 106. Galera, ele tá dizendo que são menos de 105 crianças. Tá errado né? Porque só aí a gente tem quanto gente? 106. E 106 é mais do que 105. Beleza? Tranquilo? Joia. Vamos lá. Na B ó, menos de 100 crianças preferem chocolate ou morango. Chocolate eu já tenho ó, vamos calcular aí ó, morango. Ó, morango aqui o mais clarinho ó, 18%. Morango. Então ó, 18 por cento, 18 sobre 100 de 200. Cortar aqui ó, dois zeros com dois zeros, 18 vezes 2 dá quanto? 36. Então ó, chocolate aqui eu tenho 80 mais, quem? Morango, 36 e 80 aí gente, com 36 dá quanto? 100 e quanto gente? E 16, ele diz que é menos de 100. Já tá errado. Tranquilo? Na C, ele diz o seguinte ó, mais de 20 preferem creme, ó, preferem creme quanto gente? 26, é mais de 20, já é a letra C, vamos conferir as outras. Mais de 90 crianças preferem chocolate? Não ó, chocolate são 80. E aí ele diz ó, menos de 20 crianças preferem flocos, ó, flocos aqui gente ó, se você olhar essa região aí ó, flocos aqui ó, é 11%. Então ó, 11% de 200. Vou cortar aqui dois zeros com dois zeros ó, vai ficar quem? 11 vezes 2 dá quanto gente? 22, não é menos de 20. Então, galera, uma questãozinha que foi do TJ Santa Catarina para o cargo de técnico judiciário e uma questãozinha aí gente, de boa. A gente vai resolver outras que exijam um pouco mais de raciocínio e a gente tem várias dicas de porcentagem, mas essa questão aí foi ó, tchutchuquinha. Galera, estamos juntos, fui! Tchau, tchau! Tchau!